Música Estamos localizados agora na Passarela Bom Sossego, popularmente conhecida como Passarela do Altécio. Por aqui você acompanha o antes e o agora após a gestão Ari Duarte e Valdei Souza. Neste fim de tarde nós estamos aqui com a Gabriele, que é moradora e comerciante da Passarela Bom Sossego. Gabriele, o que você está achando da sua Passarela Nova e da atual gestão Ari Duarte e Valdei Souza? Olha, com a construção da Passarela, eu acredito que ela veio para melhorar ainda mais o movimento do nosso comércio, que é aqui na Passarela, tanto para a gente andar quanto para os nossos clientes que vêm aqui chegar até o nosso comércio. Eu quero desde já agradecer ao prefeito Ari Duarte e toda a equipe, melhorou bastante para a gente que é morador daqui. Que bom, obrigada, Gabriele. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui no Ariadne, claro que é notícias. Seu Valdei Souza, o senhor é uma referência aqui no bairro Santa Clara e isso levou com que o seu nome fosse vinculado à atual Passarela, denominada Bom Sossego. Eu só tenho a agradecer as pessoas que reconhecem essa Passarela com o meu nome e o Ari por ter mantido a coisa melhorada para nós. É importantíssima a melhora que foi, valoriza a questão que a gente trabalha também com imóveis, entendeu? Esse prédio aqui é nosso, né? E é importante isso aqui, essa melhoria para nós, tá? As pessoas aqui têm certeza que estão agradecidas por esse trabalho do Ari. Tenho certeza absoluta. Eu principalmente, né? Agradeço muito ele. Estamos aqui com a dona Adriana. Dona Adriana, o que a senhora está achando da sua ponte nova? Olha, eu vou fazer quatro meses, dia 25, que eu me mudei para cá, quando eu cheguei aqui, essa Passarela que era de madeira e aqui também era, entendeu? Então eu agradeço a Deus primeiro, tá? E agradeço o Ari, agradeço as pessoas, os trabalhadores que fizeram essa Passarela para a gente e a gente está muito gratificado por isso aí, tá bom? E a Passarela do Valtece. E a Passarela do Valtece.